O último dia da semana de comunicação trouxe o publicitário e dono da agência Insight, Richard Almeida, que abordou como tema a comunicação da publicidade de varejo. Richard, o que é a comunicação de varejo? A comunicação de varejo é toda a publicidade que você faz para a empresa que trabalha diretamente com o consumidor final. Essa comunicação, ela funciona no interior? Funciona, é o que mais funciona no interior. O que existe no interior é o varejo. Qual é o segredo para o sucesso do varejo? O segredo do sucesso para o varejo é você criar uma situação de satisfação para o seu consumidor. Tendo isso, o consumidor se sentindo satisfeito, você vai ter sucesso. Qual a dica que você dá para os futuros publicitários? Fiquem atentos às novas mídias. Esse é o caminho do futuro e eles que vão estar tocando isso. Então, fiquem de olho e aprendam a utilizá-las. Obrigada pelas informações. Renata Negrão para o Notícia em Ação.